Ernesto, está com você, viu, retomada dos argumentos para uma antiga pretensão, conceder às guardas municipais o poder de polícia. Eu acho que o deputado, eu fiz a matéria ontem, eu analisei a situação do deputado e ele simplesmente está dando à guarda municipal poderes que nem a polícia civil e nem a polícia militar tem, quer dizer, de investigar e também de, logicamente, fazer todo o trabalho preventivo. Me conte aí como é que está circulando a situação. Vai lá. Mais uma vez, e agora com a pressão a ponto de iniciar trabalho junto às administrações municipais para aderirem à pretensão, o deputado bolsonarista Rafa Zimbaldi aposta na possibilidade de dar às guardas municipais amplos poderes de polícia, permitindo que as cidades paulistas tenham suas próprias polícias municipais e que estas possam atuar de forma mais ostensiva e preventiva nas ruas. O deputado, logo na primeira reunião do ano na Assembleia, defende que nossos municípios precisam ter suas polícias municipais reconhecidas por lei e serem vistas e respeitadas por toda a sociedade como forças de segurança efetivas, trabalhando integralmente com as corporações estaduais e a união no combate ao crime e na defesa dos cidadãos e das cidadãs de bem. Ao defender que a Guarda Municipal já integra o sistema de segurança pública, embora sem deter as funções ostensivas típicas da Polícia Militar, nem as atividades investigativas próprias da Polícia Civil, o parlamentar conclama a população a convencer os executivos municipais a entrarem nessa missão, ao lado dos deputados que os representam na Assembleia a defender a ideia para dar poder de polícia às guardas municipais. Então, o deputado está sugerindo ao prefeito Edinho Silva que ele converse com a Marcia Lia e com a Tainara, que são representantes aqui da região de Araraquara, são do partido prefeito, do PT, para convencer lá, ou quer dizer, para apoiar essa iniciativa e dar esse poder para a Guarda Municipal. Agora, acontece que vira e mexe, não é, Chico? Então, esse assunto volta à baila, esse assunto volta a ser discutido. Então, eu já estou tão cansado de ouvir essa ladainha, essa história, que deve ter aí uma definição, alguma coisa realmente definida. Olha, a Guarda Municipal, a partir de agora, ela vai cuidar de própria Municipal. Ela não vai ter que andar amada e nem fazer o trabalho de polícia. Então, quer dizer, nem o trabalho de investir, porque o deputado está pedindo uma liberação geral. Então, quer dizer, é mais vantagem ser guarda municipal do que ser policial militar e policial civil, porque você tem poder dos dois. Quer dizer, é uma coisa de louco. Madalena, quando eu fiz aquele comentário sobre o salário, não foi nada depreciativo. Não foi nada. Eu volto a bater na tecla de que estão tentando dar uma série de responsabilidades para a Guarda Municipal sem querer pagar o que seria merecido. Então, eu estou colocando minha vida em risco, eu estou tendo muito mais responsabilidade do que eu era para ter, etc. E aí, cadê o faz-me rir? Cadê o salário? Cadê um treinamento mais amplo, tipo frequentar uma academia de polícia? E você vai chover no molhado. Você vai acabar tendo uma mini polícia militar e vai fazer mais uma fragmentação. A gente já tem uma certa rixa entre a polícia civil que investiga e a militar que faz o policiamento ostensivo. Você teria uma terceira força tentando unir o poder das outras duas e ganhando menos. É uma coisa completamente indefensável. Você precisa ter um plano de carreira. Então, tá bom, vamos fazer com que a Guarda Municipal seja parte da polícia militar, seja uma porta de entrada, mas eu quero um plano de cargos e salários para eu poder ir subindo na carreira e depois passar para novos cargos e ganhando mais. Do jeito que ele está colocando, ele está criando uma polícia completamente isolada, com uma série de responsabilidades e ganhando muito pouco para ter tanta responsabilidade. Salário você pode debater. Você pode discutir a melhoria de salário da categoria a partir do momento em que essas mudanças forem implementadas. Agora, já há uma proposta como essa de tornar as guardas municipais, polícias municipais, tramitando em Brasília. Já houve até aprovação na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Depois vai passar por outras comissões, inclusive a CCJ. Então, é claro que o deputado de São Paulo, na Lespe, ele não tem essa atribuição, não é da competência do Estado, e sim da União. Mas talvez ele já esteja alinhado ao deputado federal que fez essa proposta. Inclusive, o relator dessa matéria em Brasília é o delegado da Cunha. É sempre isso aí. É o delegado da Cunha. Eles querem emplacar. É o relator da matéria. Tem tanta coisa importante, eles ficam perdendo tempo com isso. Madalena, você não acha a segurança pública importante? Nós temos a Polícia Militária e a Polícia Civil. Mas você acha que está sendo suficiente? Não está sendo suficiente, melhora. Para que fazer uma terceira polícia? Porque eu acho que é superimportante você treinar ainda mais homens para melhorar o trabalho ostensivo na segurança pública, Madalena. E ter a Polícia Municipal, ter a Guarda Municipal com essa nomenclatura, não significa que a Guarda Municipal vai investigar crimes, cada um na sua competência. Agora, a gente precisa ter a corporação preparada, qualificada para isso. Então, eu não vejo nenhum problema, pelo contrário. Eu acho que o Estado está querendo ampliar a segurança pública quando você pensa em formação desses homens. Tornar a Guarda Municipal uma Polícia Municipal para auxiliar a Polícia Militar no trabalho ostensivo. E o trabalho de investigação de crimes vai continuar sendo atribuição da Polícia Civil. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui. Tornar a Guarda Municipal Tornar a Guarda Municipal